Fala minha rapaziadinha do canal AraraBullyTV, tudo bem com vocês minha galera? Então muito bom estar aqui para mais um vídeo com todos vocês, podendo mostrar um pouquinho aí dos nossos projetos, dos nossos cãezinhos aí que o pessoal tem admirado, tem comentado, muito obrigado pela força. Então já peço a você que se inscreve aí no nosso canal, deixa aquele like, compartilha aí para a rapaziada. Se você tem um sonho de ter um American Bully, essa é a hora galera, porque eu estou vindo aqui nesse vídeo anunciar para vocês mais uma cruza que está vindo aí muito esperada, já tem filhote dessa cruza reservado, mas vai ter alguns ainda aí disponível para você que é nosso inscrito do nosso canal aí, que acompanha, que curte o nosso canal, curte os nossos cães. Com certeza vai ter um filhotinho disponível para vocês galera. Então essa cruza que eu vou anunciar, já vou começar o vídeo e já vou anunciar logo. No Major e a Polômbia galera, cruza espetacular. É cães musculosos, volumosos, aquele American Bully raiz mesmo, como vocês vêem aqui no nosso canil, como vocês acompanham o nosso projeto galera. Galera, essa daí não é uma pegada exótica, é aquela pegada American Bully de verdade galera. Então é a cruza aí que a gente está planejando há muito tempo, esperando no forno. Tem muita gente que sempre está me perguntando, me chamando no Instagram aí. Ah Roig, quando que vai ter filhote do Major aí para a gente poder comprar? Quando que vai ter filhotinho do Major? Quando que vai ter? Então galera, essa é a hora aí. Não sei se esse ano vou ter mais filhote do Major, acredito que essa é a nossa última cruza do Major esse ano. Então é a hora de você reservar o seu filhote. Você chama a gente que a gente vai fazer uma lista aí das pessoas com a preferência galera. Na verdade não é nem uma reserva, é uma lista de preferência, que assim que nascer vai ser as pessoas que vai ter a prioridade na escolha ali. A prioridade para saber se ainda quer ter esse filhote. Então se você tem interesse aí no filhote do Major, você chama a gente aí. Eu vou botar tudo na descrição direitinho aí que você vai poder pré-reservar para o seu filhotinho aí galera. Agora o Major ele é incrível né galera, é demais. Esse cachorro aí tem muita gente esperando o filhotinho dele. Então eu creio que vai dar muito bom galera. Também falando um pouquinho de genética aí. Provavelmente é uma linhada que vem toda na cor blue né. O Major é o blue, a Colômbia também é blue. Então é uma linhada que provavelmente vem tudo blue. Mas todo mundo que acompanha aí sabe que o Major sempre solta uns filhotinhos brancos né. Então eu não vou dispensar essa possibilidade aí de ver um cachorrinho branco no meio dessa linhada aí galera. Então vou deixar vocês vendo um pouquinho desse garotão aí para matar a saudade. E qualquer coisinha chama a gente. Então não se esquece, se inscreve aí no nosso canal. Deixa aquele like aí, dá aquela moral para o canal aí. O canal está crescendo para caramba galera. Muito obrigado a todos vocês aí. É isso aí. E vamos... Aí galerinha. Para vocês matar um pouquinho aí na saudade. Ver esse casal aqui que coisa maravilhosa. Olha bem para isso daqui. Garotão Major aí. Nossa garota aqui. Colômbia. Olha a estrutura desses cachorros aqui. A qualidade. Olha as características bem semelhantes. Major cabeça enorme. Cadê ela? Que colômbia aqui também com a cabeça gigante galera. Esses olhos claros dela aqui que é lindo demais. Major de olho verde. O que vocês acham que vai dar nisso daqui? Vai sair só filhotinho top galera. Mata a saudade aí. Olha esse cachorro aqui. Olha esse cachorro aqui. Olha isso. Esse cachorro é demais. Mas o filhotinho dele aí não é à toa que está sendo bastante procurado. Bastante esperado galera. Eles estão doidos com a ração que está aqui atrás. Mas espero que vocês tenham gostado de matar a saudade desses bichinhos aí. Pessoal, o que quiser esse filhotinho, essa é a hora galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.